Eletro Sardanha Materiais Elétricos e Visual Tintas apresentam Baile do Havaí 2012 do Clube Recreativo de Itambé Dia 13 de outubro no CRI de Itambé Show com a Super Banda Santa Mônica mais DJ Washington bombando as pistas O melhor baile do Havaí é no Clube Recreativo de Itambé É neste dia 13 de outubro Ingressos antecipados, Visual Modas, Kratos Presentes, Hot Hildo, Lanchonete do Regi, Lanchonete do Bolinha Em Floresta na Papelaria Floresta Em Maringá, Aquarela Copiadora do Edifício Transamérica Baile do Havaí 2012 Clube Recreativo de Itambé Você não pode perder